Amigos, esse é o troféu que me foi dado em 2014 na 9ª Mostra de Cinema em Vídeo Miragem. Uma homenagem pelo meu histórico no cinema brasileiro como compositor de 37 longas-metragens. Em 4 dias, ministrei minha oficina Sonho e Cena para alunos cheios de curiosidade em conhecer, vivenciar todas as áreas da produção de um curta-metragem. Sete anos depois, recebo com muito orgulho o convite para retornar à sua cidade através do mesmo festival nos dias 4 e 5 de novembro. Atenção, 4 e 5 de novembro. Serão dois dias onde música, fôlei, dublagem serão revelados e praticados na nossa oficina Sonho e Cena, que aliás já ocorreu quase todo o Brasil. Viva o Festival de Cinema de Miracema!